1, 2, 3, 4, 3 Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 bombão A saudade bateu no coração Raveguei na corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa coxa de algodão E aquece nosso amor pra viborar Do frio da solidão a saudade, a saudade Saudade bateu no coração, coração Uma louca vontade de recomeçar Emenda a nossa coxa de algodão E aquece nosso amor pra viborar Do frio da solidão Só agora infelizmente analisei Sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver Porque o meia verá de ter Um jeito de não ficar Se o peixe não te fica ao meio Você pode, pode perdoar O meia verá de ter Boa Tade Sempre a chorar Se o peixe não te fica ao meio Você pode perdoar Samba do meio dia Se o fim justifica o meio Você pode perdoar, perdoar Se o fim justifica o meio Você pode perdoar A saudade, a saudade, a saudade bateu no coração Me segue o pagode, boa tarde, boa tarde pra geral Tô muito feliz de estar aqui no Sama do Meio Dia E vamos cantando, vamos embora, vamos embora Tem gente que paga pra ver Gente que vê sem pagar Gente que vem pra beber Gente que vem pra fumar Gente que vem se benzer Gente que vem se banhar Tem gente na linha de frente querendo chegar Gente que paga pra ver Gente que vê sem pagar Gente que vem pra beber Gente que vem pra fumar Gente que vem se benzer Gente que vem se banhar Tem gente na linha de frente querendo chegar É que no meio da gente tem gente decente que vai pro batente E tem boa mente que pensa pra frente Querendo somar Também tem demente E às vezes parente parece serpente E bate com a língua nos dentes só quer atrasar Tem gente culpada, julgada, errada, mas tem inocente Gente que nunca desiste da luta, pois é persistente Gente que nunca se toca inconveniente Vem sem ser convidado, chega de repente Querendo vantagem da gente se diz influente Tem gente que paga pra ver Gente que vê sem pagar Gente que vem pra beber Gente que vem pra fumar Gente que vem se benzer Gente que vem se banhar Tem gente na linha de frente querendo chegar Tem gente que paga pra ver Gente que vem sem pagar Gente que vem pra beber Gente que vem pra fumar Gente que vem se vencer Gente que vem se banhar Esse samba é pra gente, tá gente Que vive a pegar no batente Com sol ou com chuva doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca fonge da batalha Essa gente, tá gente, não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é da gente que crê Negritude é a missão de viver Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de flash E precisam ouvir a saudade Essa gente Essa gente já sofre demais E só querem um pouquinho de paz Como é que é, mano, Abraão? É o samba do meio-dia, rapaz É o samba do meio-dia Vamos que vamos Vamos que vamos É... Oba! Eu comprei um tape deck Um nome esquisito Mas dizem que é bom Convidei os pão do grec Que gostam de rap E de samba do bom Para a inauguração Dos manos que gostam de rap E de samba do bom Os manos que gostam de rap E de samba do bom Os manos que gostam de rap E de samba do bom Os manos que gostam de rap E de samba do bom O filho do clube era azul, branco e bordô Meu cabelo arrepiou Quando eu vi tanto botão Meu Deus do céu Liguei o cassete no cabo da internet Os imagens de pintar cotonete Só pra limpar o visor Foi aí que o bicho pegou Era a galera gritando demorou Daí em diante o tumulto começou O evento passava das três da madrugada Mas foi todo mundo pra calçada Emenda mantada E eles na palma da mão A gente que veio pra virar o amigo Neto Passou nas MCL certo Bonar, Gabriel, pensador Velha guarda, que incendeia Candeia, pagoadinho Filho e bochecha com Claudinho Que papelão, sangue bom A gente veio aqui só Velha guarda, que incendeia Candeia, pagoadinho Filho e bochecha com Claudinho Olha aí, olha lá Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu A mesma paz que eu peço a Deus e a Oxalá É a paz que está escrita no velho porão de Alá A liberdade é sagrada e é desejada ter pelos ateus Mas quando a fé se enope É a prova da própria existência de Deus Olha aí, olha lá Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Tem pagode Segunda-feira Tem pagode Na terça-feira Quarta-feira Tem cacique Eu vou sair Me divertir Tem pagode Na quinta-feira Tem pagode Já comprei Sapato novo Vou estrear No fundo de quintal E nesse fim de semana Eu vou cair Naga Segura a barra da saia Beleza Meu preto Eu tenho orgulho de você Eu quero Eu quero ver Você sambar Sambaterapia Pôr na samba Meu preto Eu tenho orgulho de você Eu quero Eu quero ver Quero ouvir você sambar Sambaterapia Samba Fui Boa tarde, gente Boa tarde, boa tarde Esse é o Samba do Meio Dia Pra quem não me conhece Eu sou o cantor Davi do Samba Fiz parte do Samba aí Grupo Revelação Hoje eu tô aqui Com minha rapaziada E a gente vai fazendo Nosso som de levezinho Beleza? Vou cantar uma canção Que eu gravei No nome dessa música É Saia Firmamento Vamos que vamos Tentei tirar Você do pensamento Ia apagar Em mim um sentimento Agora eu sei não dar Era verdade O amor me fez sonhar Eu viajei Ao perguntar Ao céu o firmamento O que fazer Enfim nesse momento Tentar me conformar Com a saudade Ou me aproximar Mais uma vez Quero me decidir Mas eu vejo Que estou preso De verdade Não consigo sair Desse amor de vez É difícil pra mim Impossível controlar Tanta vontade Vem viver sem você Meu amor não sei Não consigo sair Vem o meu sonho sonhar Vem o meu sonho sonhar Pro meu canto bailar Vem pra ser meu refrão Fonte de inspiração Que eu tenho muito amor Que eu tenho muito amor Onde vai Onde vai Onde vai eu sempre vou Onde está eu sempre estou Sem ninguém contou Por amor eu aprendi Que você é você Quer fugir, fugir, evitar De novo se envolver Ah, eu posso entender Ah, eu posso entender Esse medo seu Pois quem já sofreu Deve se entregar Vai, vem, vai O meu sonho sonhar Vem pra ser meu refrão Que eu tenho muito amor Que eu tenho muito amor Eu tenho muito amor Amor Que eu tenho muito amor Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que sofrer Volte conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrava meu coração Logo que a gente se viu Por uma emoção Em que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Diz assim Tava te esperando, amor E te amar Em verdade o passado Não vale mais Me amarrei De criança Quero te amar e dizer Que eu amo você Eu sei Eu sei Eu te amo demais, amor É verdade, eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá no beijo, no teu calor Hoje eu ando feliz demais Vou sonhando viver em paz Meu amor, meu amor Talvez Amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Te fazendo feliz demais Meu amor, meu amor Eu sei, vai Eu sei Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Essa eu gravei também assim, ó Eu ando doente Com a cuca bem quente Um louco carente Sofrendo Pensando em você Ei, 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 ei Eu tô na lua, tô na rua, tô na bicha, tô perdido por aí Me dá carinho, teu bolinho, teu denguinho, só você me faz sorrir Deixe esse orgulho pra lá, meu corpo deseja você Meu corpo deseja você Eu tô na lua, tô na rua, tô na bicha, tô perdido por aí Me dá carinho, teu bolinho, teu denguinho, só você me faz sorrir Deixe esse orgulho pra lá, meu corpo deseja você Eu ando doente, com a cuca bem quente, um louco, carente, sofrendo, pensando em você Assim, assim, assim Se você cuidar de mim, vou cuidando de você Faz da minha sua vida, e da sua meu viver Ninguém pode ser feliz, se não fizer por merecer Assim, assim, assim Assim, 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 assim Você me fez voltar ao natural O cavaleiro sonhador Me entreguei Caí na teia do teu coração Um super-homem preso em suas mãos Eterno escravo do amor Batemos de frente do crime envolvente Na mesma corrente fugindo da dor Passado, presente, futuro, azente Plantando a semente que Deus semeou E daqui pra frente o fogo da gente Queima, do leia, a todo vapor Batemos de frente do crime envolvente Na mesma corrente fugindo da dor Passado, presente, futuro, azente Plantando a semente que Deus semeou E daqui pra frente o fogo da gente Vai queimando leia, a todo vapor Assim, assim, assim E se você, você que faz de mim Com a cuidada de você Faz a minha sua vida Com a cuidada de você Faz a minha sua vida Com a cuidada de você Com a cuidada de você Essa também gravei assim, ó Não quero ver uma lágrima sequer nesse teu rosto Espero que a saudade passe pro lado oposto Só quero ver você feliz E ser feliz eu vou tentar Se o destino quis assim Não adianta reclamar Eu sei que alguns vão aplaudir E outros vão me condenar Tudo na vida tem um fim O que me resta é aceitar Vai Vai buscar sua felicidade Então vai Vou obedecer a sua vontade Mas Só entregue seu coração Se for amor de verdade A vida da gente é assim A vida é pedreira A vida é pedreira A vida é pedreira Se a vida da gente é pedreira Pedreira É bem mais difícil quebrar Quem sabe dá nó na madeira Se vira do jeito que dá Se a vida da gente é assim Só de ficar ruim Amanhã tá legal, legal, legal A gente não é de desistir Tem um sol a sorrir Depois do vendaval Por quê? A gente é de galá De defender o bom Nem sem condição A gente tá lutando Do dia que não tem A gente diz amém Do jeito ou de outro Vai levando Cansado de cair Virado sem dormir Quando o galo canta A gente tá de pé Quem defende seu direito de sonhar Vai se realizar Se Deus quiser A gente é de galá De defender o bom Não sem condição A gente tá lutando Do dia que não tem A gente diz amém Do jeito ou de outro Vai levando Cansado de cair Virado sem dormir Quando o galo canta A gente tá de pé Quem defende seu direito de sonhar Vamos simbó A vida é pedreira 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 Quem me diz que a paz Nem pode não Não me diz que o coração Sofreu sem par Se não sofreu Doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr Deixa passar Ande pra frente Mas deixa eu voltar Ande na paz Como os filhos gigantes Ande que o mundo Não vai te quebrar Faz com o pequeno De essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver Fantasia Na quarta-feira Nunca mais em mim chegar Faz desse amor Um carnaval pra viver Da folia Porque Lalaia 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 Se não sofreu Doeu demais Lalaia 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 Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora na trilha do amor, gente Vou lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Cheio de saudade do nosso calor Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Matar a vontade que eu tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Reservar o nosso senhor do bom fim Trouxe uma vida pra te abençoar Tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá Pra separar eu vou Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Vou lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Cheio de saudade do nosso calor Tudo que eu quero é chegar e poder Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Matar a vontade que eu quero é chegar e poder Sem o teu carinho não dá pra ficar Reservar o nosso senhor do bom fim Trouxe uma vida pra te abençoar Tive a certeza que eu quero é chegar e poder Tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá Pra separar eu vou Eu vou seguir na trilha do amor Eu vou seguir na trilha do amor Não vou ter essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Hoje você quiser gostar Sem você não dá pra ficar Duvido você desvendar e seguir o caminho Das flores que eu derramei até meu endereço E tive um cuidado danado Botando os espinhos Pra você pensar Sem se machucar Pois é Vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar Pelos quatro cantos dessa casa Se tua felicidade chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus Essa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Vamos ver Duvido você desvendar e seguir o caminho As flores que eu derramei até meu endereço Tive um cuidado danado E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus Essa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Segura E poder retomar o carinho da gente Oh, 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 oh trouble Se é plano de Deus Essa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Oh, 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 oh Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você Não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra não te procurar Mas aqui estou pedindo amor Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser Mas não magoa agora não Por enquanto empresta teu perdão Finge que tá tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer Que até aqui nada mudou E sem querer Deixa eu pensar que me aceitou Porque talvez eu seja agora Um novo amor Me dá pra mim Me dá pra mim Pra que eu viva meu sonho feliz assim Me dá pra mim Me dá pra mim Me dá pra mim Me dá pra mim Pra que eu viva meu sonho feliz assim Me dá pra mim Que as penas do meu coca Puxarão que nem maracujá Foi chá de sepó Puxarão que nem maracujá Puxarão que nem maracujá Puxarão que nem maracujá Foi chá de sepó Puxarão que nem maracujá Puxarão que nem maracujá Vale pra mim Me dá pra mim Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Cúlheto com to paletão no mesmo pano Cúlheto com to paletão no mesmo pano O nego vem andando O nego vem andando Negra sem cabelo é João Paletó sem manga é blusão Negra sem cabelo é João Olha moço eu sou danado Sou branco, sou valetão Bebo chumbo, derretido, mentira Eu entrei em Fernadento Pra brigar com a mãe do cão É preciso mexer, misturar O daqui, o dali, o de lá Pois o nosso tempero tem samba, tem shot Tem frevo, embolada, balada e jexá Bota a banda pra tocar E o povo vai curtir A galera vai gostar Nossa gente é isso aí Vai, vai, vai Vai no embalo do maracatu Toca queijada, jongo, cachambu Carimbó, sertanejo, merengue, lambada Forró, pé de serra, coco, bobumbá Chachado, calango, gaysado e axé Toca aí que a gente diz no pé Toca aí que a gente diz no pé Toca um bom samba de redo Um samba de roda Um samba de roda, um pagode, baião Toca de tudo que toca o nosso coração Um coração verde, branco, azul e amarelo É canto, é dança, é ritmo, elo Firmando a corrente da nossa nação Toca quadrilha, corgada, fandá, buludú O saravaco, ê Pumbá, meu boi, caiapó, toca, maculelê Caterete, Moçambique, quilombo, um bigada Cabruquinho, lambi, sujo, marujada Contate, balada e o tererê Bora, gente! Tererê É preciso mexer, misturar Daqui, o Dali, o de lá Pois o nosso tempero tem samba, tem chote Tem feve, bolada, balada e jeixá Bota a banda pra tocar Que o povo vai curtir A galera vai gostar Nossa, gente, é isso aí Vai, vai, vai Vai no embalo do maracatu Paquejada, jombu, cachampu Carimbó, sertanejo, merengue, lambada Forró, pé de serra, corpum, boi, bumbá Chachado, calamu, exal e axé Toca aí que a gente diz no pé Toca aí que a gente diz no pé Toca aí que a gente diz no pé No pé, no pé, no pé Toca aí que a gente diz no pé Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os dons Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Salve o nosso poeta do samba, Jorge Aragão Mas a nazão É lembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouve Resiste quem pode Samba se faz Pisioneiro pacato dos nossos tantas Anjo liberta A garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais Eterno veduto de paz Arte popular O povo que produz o show Assina a direção Vambora, vambora, vambora Tô precisando me acertar com o meu amor Eu tô na lição pra rodar que nem o iô iô Tanta demanda, tanto papo, tanta onda da pessoa que bacecou Tanto à toa Com tanta saudade tua Querendo voltar pra casa Do amor que eu deixei por nada Faço tudo, tudo o que preciso for Pra compensar o que você não me passou Pra ser teu negro novamente Meu carma vai ter negro Que agora eu vou Minha senhora Gritar pelo mundo afora E já não sou mais sozinho Voei, mas voltei pro ninho Vai! Sempre assim É nessa Que beija Na dança Da ilusão Nada melhor que o perdão Sempre assim Na dança Da ilusão Nada melhor que o perdão Janta do samba com o Aragão e o molejão Viu sensação Revelação Vamos então Vamos cantar sim Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Tu merece Perdoa, perdoa, vai! Chega de tanta doce, chega de sofrer Perdoa, meu doce amor Perdoa, meu doce amor Será vontade Será vontade do mundo Chega de tanta doce, chega de sofrer Perdoa, meu doce amor Será vontade do mundo Chega de tanta doce, chega de sofrer Então diga que a fonte secou Se você me der mais uma chance no futuro Eu lhe asseguro Eu nunca mais Aporo, eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Quando circular o matutino Vou provar que teu menino Não é tão levado assim Olha que a gente só trabalha E não é fogo de palha O bandeira e o tamborinha Amor, não é por aí Você vive a brigar Vivemos a corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Amor, não é por aí Você vive a brigar Vivemos a corda bamba Mas amanhã eu vou mostrar E os jornais vão publicar Meu novo samba Vai ser um samba Que vai dar o que falar Meu samba novo Todo mundo vai cantar e vai gostar E quando fala de amor Uma canção popular Faz muita gente sorrir Faz muita gente Lá vai meu samba Por aí emocionar Mostrando ao povo Que ele veio pra afetar Bora gente! Por aí emocionar Salve o príncipe do pagode Reinaldo, hein! Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Quero sim Aos momentos passamos Mesmo assim suplantamos Vou confiar Toda vez E confesso com meu coração Vejo a luz Me sinto como pecadora Aos pés da cruz Ao confessar Esse amor Esse amor Vou te pintar cada instante em mim E dando a certeza constante Que não vai Chegar É que o teu calor Vai! É que o teu calor Tem grande fulgor E recita o meu corpo Tem Um beijo de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo E além E além E além E além do mais E viver um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem Ratificar Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem Ratificar Salve o príncipe do pagode Que tanto nos ensinou Eu sei, eu sei Que você também tem o seu valor Que o ciúme excessivo É o causador Das brigas desavenças De tanto Sofrimento, amor Talvez Você tenha um pouco de razão Primeiro assim Uma paixão Perdida simplesmente Por minha indefinição Sua insatisfação É uma prova constante Que não está bem Pois é de amante Que quer liberar Porém quando vamos pra cama Jura que me ama É demais Sussurra que eu ouvi Te diz Adormece na santa paz Quando acorda Me pede mais Amor Por favor Não me deixe Jamais Jamais Adormece na santa paz Adormece na santa paz Ah, desse amor que é só meu Vem a lua do céu Admir meu sorri Se der pra dividir Deixa o fogo pra mim Eu nunca mais direi Que a vida Fiz assim Eu nunca mais direi E juro que vou guardar Dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso Um aceno Um abraço e teu veneno Meu pedaço de ilusão Nem vou me desesperar Se você vem de lá Maltratada pela dor Venha Teu pecado pouco importa Quero é mais sentir o teu calor Esse amor Ah, esse amor que é só meu Vem a lua do céu Admir meu sorri Se der pra dividir Deixa o fogo pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida Vida que dá sim É Ah, esse amor que é só meu Vem a lua do céu Ah, esse amor que é só meu Se der pra dividir Deixa o fogo pra mim Que eu nunca mais direi Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão desperta o desambor Se quer falar de amor não dá Vamos nessa que eu acho Tanta solidão desperta o desambor Se quer falar de amor não dá Depois do temporal Depois do temporal O sol que vai brilhar Pode não apagar O que acontecer Tanta escuridão vai te tornar em vão A luz que ia acender Fora de ocasião Meu navio quis abandonar meu caixa Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Diz outra vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Só te ver Que é dor de cabeça pro meu coração Só te ver Eu rajo dinheiro perdendo a noção É você Aliança perfeita que eu sempre sonhei Eu sempre te desejei Pode rir Só o tom da dona que pode chorar Pode rir Com toda certeza não vou te julgar Aprendi Quem na vida é preciso saber esperar Só meu sentimento que pode dizer O quanto eu te quero ver Meu parceiro Renan Pereira Vem pro nosso grito É Azul do meu céu Sonho de luz Acima do bem e do mal Vou pagar pra ver Quero você Ponto final Azul do meu céu Sonho de luz Acima do bem e do mal Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver Vou pagar pra ver A madrugada tá chegando A gente aqui batendo papo Papo de bola Papo de samba Papo de grana Papo de cana Nada deu bom de passar Senando tá caindo Deu saudade do meu quarto Da minha cama Do meu pijama Da minha dama Deu saudade do meu lado Sou quatro horas amanhã E não pintou uma carona Faço um táxi agora Mas é curta a minha grana Até os homens da patama Já me deram dura Ninguém segura Tanta loucura Mas todo final de semana É sempre uma aventura Pra completar Quando eu chego Em casa é papapá A comida eu te tenho que esquentar Meu benzinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta De jeito que eu não lhe acerta Se eu não me acerta Pra completar Dá pra completar Dá pra completar Olha o dia couldn't Não tem baloupada Ai comigo eu te tenho que esquentar Meu benzinho que manda pro sofá Diz que vai me deixar Diz que ainda Diz que ainda Diz que ainda Desse jeito nossa vida, onde vai parar Qualquer coisa você briga É um pega pra capa, tá difícil a convivência Faça-me um favor, põe a mão na consciência Tá faltando amor, desse jeito nossa vida Tá faltando, tá faltando, tá faltando amor Nosso relacionamento, tá perdendo a emoção Na mole não se liga, o teu jeito ciumento Vai ser a carta, essa paixão Baixa a bola mulher, baixa a tua bola Aguarda pra vida, eu não tenho hora Vivo na corrida, prática, confundo, prática, guarida Pra fazer teu gosto, basta medir, amor, ó meu amor Pensa direitinho, o que vai fazer? Cuida com carinho, do seu bem querer Larga esse costume, para jarerê, esse teu ciúme Não tem nada a ver, amor, ó meu amor E desse jeito eu falei, desse jeito nossa vida Onde vai parar, qualquer coisa você briga É um pega pra capa, tá difícil a convivência Faça-me um favor, põe a mão na consciência Tá faltando amor, aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo, saia da cama Na ponta do pé Só te chamava tarde, sabia teu gosto Na bandeja, café Chocolate, biscoito, salada de fruta Suco de mamãe No amor será filé mignon Uma coisa lá grega, batata corada Um vinho do bom O jantar era mesmo a fartura do almoço Quis comer arroz doce com quiabo Botou sal na batida de limão Ganava já macaco Banana pro porco Anso pro gato Sardinho, cachorro Cachança pro pato Tronso, chiqueiro de pele e sapato Não queria papo Foi lá no porão Bebou três oitão Tô tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desamar Quando o velório pula na janela Senhor Capitão América Olha aqui o bicho pegou Polícia chegou Valeu meu chefe Vamos pra rua de novo Senhor Capitão América na área Show de puta Foi morro dela Coro em rua Polícia com a vela Não vejo nem ela Olha aqui o bicho pegou Polícia chegou Coro levou E quando entrou E ela não tinha mais Bem feito vagabundo Aquilo que era mulher Toda vida é um grande show E todo show Tem que continuar O teu choro já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca E o violão Afluxaram-se as cordas Assim desafina E pobre das gemas Da nossa canção Hoje somos fora morta Metais Em surdina Fechando a cortina Fazer um salão Seus doentos não se encontram mais E o sol nos perder emoção Se acabou o cais Pra cantar se a gente nota Se a gente nota Já nos esgota Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo sonho fazer Com que fique bom outra vez E a gente vai ser feliz Olha mais outra vez Não há o show Só tem que continuar Nós iremos até Paris arrasar No Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo vizem mesquita O sábado no meio dia Não pode parar O show tem que continuar Lá, 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 lá Balança, 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 balança Esse é o samba do meu dia Valeu Bruno, valeu Ronan, valeu Rafael Botaram o nome do cara de boi aqui, pô, tá de sacanagem Tomar o cara de boi é sacanagem Tamo junto rapaziada, agradecendo também a prefeitura Agradeceu o batalhão aí que comanda também, que liberou Pra rolar esse evento, beleza Tamo junto, obrigado aí pela oportunidade, viu Assim ó Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Canta comigo, Jacarezinho Campeão Jacarezinho Campeão Cuidado com o disco voador Tira essa esquerda daí Essa esquerda pra ficar aqui fora, eu vou chamar o síndico Timar Meu amigo Timar Meu amigo Timar Meu amigo Timar Vamos que vamos, balança Ei, bate na palma da mar Só você tem o meu amor Não tem porque motiva a gerar ser Só você, sabe o que eu sabo Não tem porque desconfiar de mim A pegada rota do fim A contramão no amor, a desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou A pegada rota do fim A contramão no amor, a desconfiança é tão ruim Foi assim que todo sonho se acabou Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confiança que te amo de paixão É melhor você parar É você o meu lugar É melhor você parar É você, é você, é você Leva tudo que tiver que levar Bom, 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 que samba bom Que samba bom, 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 bom Que samba, que samba bom Bom, bom, que samba bom Que samba bom, 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 bom Que samba, que samba bom Que samba bonito, maneiro da gente ouvir Não sei nem quem canta, quem fez esse samba aí Só sei quem entrou pelo ouvido e bateu lá no fundo do coração Canta de novo que eu quero aprender a canção Eu gosto de samba, mas nem todo samba me toca No mundo do samba, não é qualquer samba que vai me tocar Eu cheguei na roda e peguei a galera cantando esse samba aí Toca esse samba gostoso e bonito de ouvir Esse samba é a cara do povo daqui É casique, é tupã, é tupi, baranim É a voz da favela, é o povo do gueto É branco, é preto É batata antiga, um toque moderno Parece candeira, cantando cartola pra um migneto E quando a cabeça não lembra o refrão E pego sozinho cantando e batendo Esse samba na palma da mão Canta assim, ó Canta assim A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar A gente tem tanto querer A luz fica a luz Sol do meu amanhecer Ah, com meu coração Hoje tem paz, recepção Eu encontrei um grande amor Que com o brilho do ar Vem sinfonear com o mar Meu sonho se A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito A gente tem tanto querer Faz a gente tem tanto querer Faz a terra, terra trever Faz a terra, terra trever A luz que quer do teu viver O sol, do meu amor Do sul, do sul do Luan Futs, é você meu bem querer A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar A gente tem tanto querer A luz que elude ao viver Luan Fux no surdo E é você A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito A gente tem tanto querer Mas até a terra tremer A luz que elude ao viver O sol do meu amanhecer É você É você É você Quem gostou pode fazer um barulhão pra gente aí Dá uma moral pra gente Obrigado